Shijima retorna para mais um vídeo aqui com Sankseye Awakening porque desta vez saiu a descrição das habilidades do nosso Shijima de Virgem Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nank Sankseye Awakening porque além da gente comentar aqui do que o Shijima de Virgem Croft Hyper será capaz, vamos conferir também algumas outras atualizações que chegarão de novidades aí nos demais servidores Beleza? Então na descrição aqui do Shijima nós já temos aqui a informação, né? Que a skill dele despertada é a segunda skill dele, é uma skill aí muito importante, normalmente é a segunda skill que a galera upa ou a primeira Já que quem mexeu aí com a build tapinha upava somente a primeira skill E agora vai ter como vantagem essa skill aqui que pelo menos na minha build upskill tá level 5 Então não preciso fazer remanejamento de upskill pra ele, beleza? Então seria isso, uma notícia boa, né? Que não é a skill 3, né? Ninguém se importa com a skill 3 aí dele, mas enfim Então eu toco aqui com o meu bloco de notas, a gente vai rever o vídeo do Kax aqui também Para a gente conferir passo a passo de toda a descrição o que que está batendo com o que tem no vídeo, beleza? Então vamos lá, o primeiro contato está chegando, a habilidade renascida é a segunda, as portas do Buda Vamos ver se traduziu aqui 4 portões de Buda, enfim Qual é que é o nome das outras aqui? Tesouro do céu, reencução divina, Jungio Então nenhuma skill tem Buda pra gente, né? Errar aí Então a próxima informação é Quando o alvo com os portões da vida é purificado, os inimigos à frente e atrás em velocidade, né? Igual é o Shiryu Divino, por exemplo Recebeu o efeito de redução de ataque e nossos aliados com o HP mais baixo Receberão até 400% de cura por 3 rodadas de ação Isso eu não havia percebido, eu vi na gameplay agora, o Shijima está curando E aqui vocês podem ver que é 3 rodadas de ação É como se fosse um buff, né? De regeneração Toda vez que seu aliado jogar, ele vai se curar Eu acho que pode ser dissipado, né? A Saori quando ela dá pirueta pode tirar esse buff Mas eu não tenho certeza também Porque na gameplay a Saori está sem despertar a armadura, né? Mas eu acho que pode tirar os buff loonies, né? Se aplicar lá o foguinho no pé do inimigo Que tenha isso daqui, poderá purificar Eu acho que pode ser um buff purificável Mas enfim, é muito bom Vai sempre no HP mais baixo, né? Automático, isso aí também é muito bom E se não for dissipado, vai durar por 3 rodadas de ação 400% aí Que o Shijima poderia causar em dano Vai ser em cura É um multiplicador até interessante, né? Vamos pegar aqui o multiplicador Se não me engano é o da Pandora Curandeira, né? Vamos ver aqui Aí é a Pandora Curandeira Então é level 5 Então ele vai curar a mesma coisa que a Pandora Mediante aos multiplicadores aqui e tal Mas como o Shijima é DPS A gente causa ele como atacante Talvez ele possa curar mais Talvez ele possa curar mais Embora o ataque dele é horrível, né? O da Pandora é um S E o dele é um B É excrepante Vamos ver como é que vai ser essa cura dele aí Talvez um pouquinho menor do que o da Pandora A próxima informação é Quando o alvo com os portões da velhice É purificado Vamos lá, ler o portão da velhice Qual que é o portão da velhice aqui, ó? Vamos ver Portão da vida Portão da velhice O alvo sofre 40 Por citar mais de dano por 3 rodadas de ação Quanto parecer aquele debuff do cometa de Pegason, né? Quando o alvo com os portões da velhice É purificado Os inimigos à frente e atrás da velocidade Receberam o efeito de aumento de dano Ao mesmo tempo em superna Isso aqui é a mesma coisa Então tem que estar no segundo portão Para purificar, né? O primeiro portão, né? Que é o da vida Não espalha Tá? Quando os portões da doença se abrirem Que é esse daqui O terceiro portão, tá? Que por 2 rodadas de ação Vai ter um aumento de custo de energia O próximo movimento de Shijima Custará 1 ponto de energia a menos Ele vai ter redução de custo de 1 rodada E eu acho que pode ser acumulado Com esse daqui Então ele vai ficar custo 1 Tá? Lembrando que como o Shijima Ele vai ficar botando vários portões em campo Então vai ter o momento que ele vai ficar custo 1, né? Abriu o portão da velhice ali Abriu no outro rodado o portão da velhice ali Então vai reduzir o custo de energia dele Continuando Se o portão da morte Que é o último portão, né? Dele aqui Que ele vai causar dano Equivalente a 50% do PV máximo Causa dano equivalente a 50% do PV máximo Limite a 1000% Ou elimine o inimigo que tiver com a metade da vida ou inferior, né? Então vamos lá Se o portão da morte for bem sucedido Os 4 portões de Buda se abrirão no portão No próximo oponente com HP mais alto automaticamente E se eles falharem na execução O alvo receberá permanentemente 20% de redução de dano E 20% de redução De redução de dano de novo? Eu acho que pode ser aqui 20% de redução de dano causado, né? Talvez Não tenho certeza não Mas porque ficou a tradução aqui Incorreta, tá? Então o que ele quis dizer aqui? Quando ele usar o último portão Que dá a animação lá Que ele causa o dano Se o inimigo for executado ou eliminado Vai abrir automaticamente o portão Em um outro inimigo Que tem com o HP mais alto Caso esse inimigo não seja executado Ou eliminado Ele vai aplicar um debuff permanente De redução de dano, né? E seria isso Eu acho que é redução de dano O outro eu não sei se seria tipo Um aumento de 20% de dano causado Não sei porque tá esses dois 20% Mas a gente sabe que vai aplicar Um ou dois debuffs permanente, né? Não sei se pode ser purificado Pois essa informação não está aqui E temos a última informação A cada quatro portões que Shijima abrir Reduz o dano que Shijima recebe em 6% Parece que vai ser muito difícil Lutar contra esse reparo Aí, colocaram essa informação aqui No caso ele vai ter uma redução de dano Vamos ver se vai ter limite, né? Desses 6% aqui Porque ele poderá colocar muitos portões Mas ele poderá ficar muito tanque Igual é o Doku Divino Pra quem enfrenta aí o Doku Divino E não sabe por que o Doku é tão tanque Porque pra cada armadura não ativada Do Doku Divino Ele tem redução de dano, né? Então o Doku começa muito tanque E vai ficando menos tanque Na medida que ele vai ativando As armaduras dele, né? Ele chega aí a ter uma redução De até 36% de dano É muita coisa que o Doku começa No início da luta, né? Normalmente a galera ativa aí 3 armaduras 3 armas do Doku Ficando aí com 18% de redução de dano Na luta inteira É muita coisa que o Doku reduz O Shijima Vai ficar mais ou menos nessa vibe Ele é um personagem Que ao contrário de muitos Que vão ficando mais perigoso No decorrer da luta Ele vai ficar mais tanque E também ele vai ficar um pouquinho mais Danudo Aplicando mais efeito Mas não me chamou tanta atenção Vamos ver o vídeo aqui do Cactus Novamente Em velocidade reduzida Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu só colocar o bloco de notas Pra fazer o Alt Tab aqui pra gente Então ele vai usar o portão na roda da 1 Então aqui nada demais Aqui ele colocou esse efeito aqui Do... Da Saori Eu não entendi porque ele colocou aqui, ó Quando o alvo com os portões de vida Purificar os inimigos na frente e atrás De velocidade Aqui não sei Só porque ele colocou essa mãozinha aqui no... Na Saori, né? Aí chegou o Minus Ou ele vai selecionar o Minus e tal Ó, vai selecionar a Saori Que tá na roda da 1 Beleza, colocou a Saori E aí ele vai purificar Então ok Aqui apareceu o primeiro portão, né? Já tava purificando Mas... Aqui tem a informação que é somente no segundo portão Enfim Então quando for purificado A gente vai ter isso Mais contra o Shun M.M. e Arashic Hoje no meta, né? Talvez ele esteja com planos de... É... Acrescentar em futuros purificadores Aí no game E aí o Shijima vai ter mais vantagem Mas hoje a vantagem disso daqui Vai ser um anti-meta do Shun M.M., né? Porque ele vai sempre ficar aplicando aqui, ó Quando o alvo com o portão é purificado O inimigo... Ah não, é que é qualquer portão Os inimigos à frente e atrás De velocidade recebem o efeito de redução de ataque E nos aliados com HP mais baixo Receberão até 400% de cura por 3 rodadas Aqui não tem limite Mas aí vai e purifica os outros dois aqui, né? O Shun M.M. deve purificar duas vezes Então vai deixar todo mundo com esse nerf Que não é descrito aqui, tá? De redução de ataque E você vai ficar aplicando o buff de cura Nos seus aliados Tá vendo? Mas aqui não aplicou, né? Não mostrou aqui a aplicação do buff Aqui ele tá com redução de custo Porque ele usou, né? A skill aqui dele Com efeito passivo Não do CR dele Então ele aplicou aqui o outro portão Beleza? Esse aqui já tá no segundo Já tá com o debuff aqui de... O segundo portão não é o amarelo Somente um Então ele causou dano aqui Vai purificar o segundo portão Né? O amarelo aqui Como vocês podem ver E aqui ele curou Só que não está aplicando o buff de cura E eu não sei se vai ser curar todo mundo também, né? Porque no exemplo aqui só temos o Minus Então a gente não vai falar Ah, vai ser os dois com o menor PV Vai ser a equipe inteira Não, aqui fala Quando o alvo com as portas de avaliação purificada Os inimigos à frente Velocidade, tal, tal, tal E ao mesmo tempo Receberam 400% de dano do ataque do Shijima Por três rações Aqui não fala, né? A quantidade de aliados Mas a gente sabe que o Shijima Ele vai ser o curandeiro aqui Então, ok Aplicando ali os portões normalmente Tá vendo? Mas somente em que foi purificado Ah, não Só o primeiro aqui que não tá Então estamos na rodada 3 ali, ó Tem um custo 1 Tá vendo? Ele vai ficar custo 1 Porque abriu ali o... O outro portão da doença Então ele vai custar menos 1 Da passiva E menos 1 Do portão da doença Então ele vai ficar custo 1 Então é interessante Porque Né? Pra você utilizar personagens Custos elevados Igual tá chegando aí O Manigold Que vai ser um custo 3, né? Então Numa luta aí A partir da rodada 3 Que já é no meio A end luta, né? No fim da luta Muitas vezes Vai precisar aí De um cânon Ou você quer dar duplo cânon Por exemplo Né? Cânon de gêmeos E aí Vai facilitar essa redução de custo aí Do Shijima Não sei se é acumulado, né? Vamos ver aí na próxima vez Que eu não tinha reparado isso aqui Aqui é a aceleração do portão, né? Ele usou aí o portão da morte Executou E ele vai usar automaticamente Um outro portão, né? Quer dizer Ele vai ativar Melhor dizendo Em que tem um HP mais alto O que que acontece aqui? O Shijima Ele segue aquela regra De personagens Que vai fortalecendo Com a evolução Da luta Então vai ter um momento Que vai ter vários portões Da morte Ativando E aí ele vai ficar ativando Um portão Da morte Atrás do outro Então olha só Aqui já temos dois Três Três Então ele vai ativar Um portão da morte Vai tentar executar Quem não tiver com um portão Ele vai acionar Outro automaticamente E vai fazendo um loop A galera vai ficar Com muitos portões E você pode usar A skill 3 De acelerador De portões Para que ele Como é que fala? Fique socando vários portões Ele vai ficar muito forte Com uma build De dupla ação Também Né? XMM Luna Porque ele poderá Ficar usando a skill 2 E a skill 3 Desde que você tenha Bastante energia Para isso também Mas ele vai ter A vantagem de redução De custo Aqui Para Por causa do Portão da doença Ele acelerando Ele vai ter Essa redução de custo Você usando a skill 3 Ele vai perder O efeito De reduzir o custo Da skill 2 Então Ele vai ter Essa vantagem Também Que ele No end fight Todo mundo com o PV Lá Meio debilitado E tal Ele vai ficar Executando todo mundo Eu acho Que o Shijima Ele vai ser Aquele personagem Que vai começar A brilhar Na rodada 3 Na rodada 4 A galera Que não conseguisse Se curar Ou está com vantagem De shield Temos aí O inferno Do aluno Que fica trocando De vida Chegou lá Ativou o portão Da morte Lá com o aluno Com o PV baixo Executado Tem a Persephone Que fica com infinitos PV executada Também Menos da metade Da vida Eu achei interessante Eu não achei ele OP Para falar a verdade Mas achei Que está interessante Deve estar interessante De fazer algumas estratégias Interessante de enfrentar Alguns times Que é muito Tank Ele com a Bafka Vai ficar bem legal Porque vai reduzir A cura Dos adversários Fazendo com que Fique com menos 50% Da vida Contra atacantes Em área Também Que você Utilizar Um Death Terrors Um Breed DPS Um Oneiros Aí você rebentou O PV do inimigo Chegou a vez dele lá Ele vai ser executado Temos o Money Gold Que vai ser um outro Personagem super Tank Do game Também Que vai ficar Com a cura dele A cura dele é ativa E não passiva Igual os outros Três curandeiros Que temos hoje No game Três Tem um Adseus Que é mais ou menos Então Ele vai ter essa vantagem Já chegou a vez do Money Gold Tá com menos da metade da vida Executado Tá vendo Ele não tá ruim Ele não tá OP Mas eu acho que ele vai ficar Razoável aí Vai dar pra jogar Assim Com o Shijima Eu acredito que ele possa Até pintar aí No Jamiel Também Se ele for lançado Antes do Jamiel Que tem esse Detalhe aí Dos chineses Se ele for lançado Antes do Jamiel Ele deve entrar Talvez pelo menos No primeiro dia Mas Tem aquele lance Ele vai entrar no servidor De teste Essa semana Então Acho que não vai Ter o Shijima No Jamiel não Mas a gente vai procurar Gameplay dele E agora eu vou dar Alguns lembretes De segunda-feira Tá certo galera Antes Não esqueça De deixar aquela moral Pouco Só like A sua inscrição Se possível Compartilhar Pra vocês não esquecerem Aí Dessa Dos lembretes Então pacote De 10 diamantes Não esqueça De pegar pacote De 10 diamantes Não esqueça De dividir Aqui também Beleza Aí pra pegar Mais recursos O gatinho da fortuna Está online aí Não esqueça De rodar O seu gatinho Também temos O campeonato De Jamiel Não esqueça De fazer As duas partidas Uma vitória E uma desistência É o que eu faço Pra garantir aqui Os dois baús Que são baús Interessantes Aqui E é isso De segunda A sexta 10 a meia noite Pra vocês fazerem Também E referente a eventos Não temos Nada aqui De eventos Interessantes Só foi retirado O evento aqui Pra gente Ok Então é isso galera Esse aí foi o vídeo De hoje Temos aí Só como complementar Nesses vídeos De segunda-feira Então esses são os Lembretos de hoje Só deixar aqui Nos caras Estão alguns vídeos Que hoje deve ter saído O banner Do saga Sapuri Então eu já fiz A review dele O vídeo grotesco Com várias dicas Várias Como posso dizer Esse build Também de cosmo De upskill Tem umas sete Builds de upskill Se você não viu Vou deixar nos caras Também Como também O vídeo Do money gold Ele rebentando Lá nos duelos Galácticos Se você também Não viu Vou deixar esse vídeo Se você não sabe O que esperar De qual dos dois Quem vai investir mais O money gold Tá bem interessante Inclusive Já fiz também Um comparativo Quem que eu acho Mais interessante No meta atual Tá Esses três vídeos Estará aí nos cards E já saiu também O vídeo com o gameplay Da marcha Pandora Skin Se você não viu O vídeo dela Que eu postei hoje De manhã Vou deixar aí nos cards Esses quatro vídeos Só clicar na exclamação Aí na tela Do seu vídeo Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau Tchau